Um videoclipe animado em que um homem no encontro pisca em código Morse para alertar o garçom viraliza por toda a internet, inspirando uma onda de animações. Headflags é um videoclipe em animação de comédia do músico Tom Cardi. O videoclipe original foi lançado em 1 de dezembro de 2022, falando sobre o encontro entre um homem e uma mulher, que dá errado quando ela revela que seu filme favorito é a Centopéia Humana. Esse filme bizarro de 2009 fala de dois jovens, que estão em viagem quando seu carro quebra em uma floresta deserta. Elas buscam ajuda e encontram a casa de um cirurgião aposentado, mas logo elas descobrem que ele pretende juntá-las em um só corpo para criar uma Centopéia Humana. Dito isso, o personagem na animação, quando a mulher fala que seu filme favorito é esse, faz ele imediatamente ver isso como uma headflag, algo tóxico, pensando que ela poderia matá-lo ou até mesmo transformá-lo em uma Centopéia Humana. O videoclipe de sucesso atualmente tem mais de 40 milhões de visualizações, e a parte do vídeo que o homem canta que ele tenta chamar a atenção do garçom em Código Morse inspirou animações, recriando a cena com personagens. O videoclipe encontrou sua máxima popularidade nos memes e animação em 2023 nos últimos meses, inspirando uma trend com a parte da música do Código Morse se tornando viral no TikTok, surgindo recriações com a cena com pessoas e personagens da cultura pop. A trend de animação com o videoclipe viral se espalhou pelo YouTube, com milhares de contas postando vídeos representados por personagens conhecidos, como o do Minecraft, Amanda Dead Venture e até os personagens da série Skipper e Toilet. Head Flags é um videoclipe interessante não só por sua animação excelente como um enredo de terror. Isso porque ambos se complementam, enquanto a bizarra história é contada pela música, temos as ilustrações, que fazem referência direta ao filme Centopéia Humana, que naturalmente chama a atenção de muitas pessoas. I try to get the waiter's attention by blinking in Morse code. Why are you blinking so much?